Se o espaço é uma questão crítica para você dentro do Zofor, se você quer levar muita coisa na bike, você pode usar a tecnologia do saco-stanque para te ajudar nisso também. A Seattle Summit tem um saco-stanque que tem uma tecnologia chamada e-dent. Na verdade, nada mais é do que um saco que deixa passar a água para fora e não deixa passar a água para dentro. Como eles conseguem, eu sinceramente não sei, mas é uma questão de tecido. A brincadeira é assim, que eu até botei duas toalhas aqui que dá um volume legal, duas toalhas de algodão, que ninguém obviamente vai levar, mas é só para vocês terem uma ideia do que é um volume. Esse aqui é um saco pequeno e você simplesmente enfia, entrava o saco e tem umas tiras em que você vai apertando e o vento todo vai saindo e compacta tudo. É uma brincadeira que a gente faz com outro saco, mas faz e obviamente não sai tudo. Aqui, se você quiser realmente tirar tudo, você tem que usar esse sistema de vento. Então, eu estou vendo, estou colocando duas toalhas de algodão de um metro aí para levar para dentro. Então, se você fecha o saco, tem que cuidar de três voltas e já dá até mais uma voltinha para ficar um pouquinho. E aí você coloca essa, uma prensa, uma verdade, uma prensa, coloca essa parte aqui assim, uma ponta, e vai puxando as tiras. E o outro lado vai saindo. E geralmente, na questão de tecido, você reduz quase que a metade do anterior. da metade do anterior. Então, medidas... Dá para puxar mais aqui. Você sente que o bicho vai começar a ficar duro. Aí, aquelas duas toalhas que ocupavam... E o saco, eu queria isso. Fica um pouco mais caro, mas se você quer economizar espaço com a Forge mesmo, esta é uma maneira. A brincadeira chama Sacos Tank Event da Cinto Summit. E aí E aí E aí E aí E aí E aí